Ninguém ama tanto tempo e fica sem brincar o meu Quem me trata desse jeito e se fez a mão com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se ninguém fez tão bem Chegar, sei lá, é uma mensagem que eu mandei Abacetar, vou apagar, vou esperar que eles vão ter Abacetar, vou aceitar, vou obrigar, vou aprender Sai do orelhão, só a buscar, não finge que já me esqueceu Sabe de quando você é do mar, não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar, não pega, pega Me esconde, me diz aonde você tá Não importa se você mora no pé, no pioche Eu acredito, é só brincar Já não tem mensagem pra brincar, tá com nós Até de hoje, tá sonhando sem brincar Só cá, 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 cá Só vai no dar Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Armazenar, vou apagar, vou me esperar, me esconder Vim de acordar, vou acertar, vou complicar, vou arrepender Noelhão é só descar, não pide que já me esqueceu Sabe de quando se voar, não pide que você vai viver Noelhão é só descar, não pide que você vai viver